E aí nego pai, estamos indo buscar asfalto, um buraco aí na cidade, eles estão asfaltando lá a rua, aí nós conseguimos aí uma carrada de piche, asfalto, é, asfalto, piche, sei lá como é que é o nome, aí nós vamos colocar no buraco aí da pista, muito buraco, aí quando chegar lá no negócio lá do asfalto lá, eu vou estar mostrando pra vocês lá como é o carregamento, beleza, e a onda vamos descarregar e trabalhar hoje, beleza, seca o jogo e vão assistindo aí, veja, nesse momento estamos indo por aqui, sentido de UPI, aí vamos entrar aqui no Neves, entrar aqui nessa barragem aqui ó, que tem, aí vamos sair já depois do Neves, pra pegar a pista, é bem ali depois, sentido de Garauz, aí vamos lá, tá carregando, voltar pra calçada e descarregar, e é isso aí, beleza, assistindo o vídeo, aí aí que eu vou estar mostrando pra vocês tudo aí, mais um dia aí de trabalho já estamos chegando aí, minha gente, vamos carregar o carro e vamos partir pra calçada, beleza? chegando lá, estou mostrando aí, como vai ser aí o processo chegando, tá todo vapor aí, trabalhando aí, tá encostando aí o carro aí, pra esperar os carregamentos aí, por ordem, né, não sei, que hora de carregar, depois de carregar tudo, deixa eu encostar aí o carro, carro que eu bora tá galera, chegando aqui, hein, na fedeira, tá virando aí a câmera pra vocês, tá mostrando aí o carregamento, rapaz, vamos sair tarde aqui, tem que carregar, ficar samba, pra depois carregar de nós, que tá doido pois é galera, esperando, carrega aí, tem essa, tem mais outras por aqui, tem pra lá, tem mais, quando vocês estiverem vendo, tem caçamba aí pra carregar e nós vamos ser, por enquanto nós somos a penúltima, caçamba ai ai, vai demorar, hein tá doido a máquina aí, ó, deles para asfalto olha o cara lá, carregando com a enxerdeira, pegar a areia lá vou botar ali pra cima tá zoada, menino, lá do lado de fora tá zoada, tá doido olha aí, estão carregando aí os carros uma vez de nós, eu tava mostrando pra vocês o carregamento, beleza? pegou o jogo uma eternidade depois meu véi, demora ó, eu vou ser o próximo agora vou vou encoxar ali atrás parece que tá chovendo já que eu volto já que eu volto ainda estamos com o carro eu vou ser o próximo ele tá doido, demora uns 40 minutos cada um é aí acho que nós vamos ser agora já tá terminando aí, ó, já tá chegando na ponta ai, graças a Deus, é nossa vez menino, demora isso pra encher um carro desse é uns 40 minutos cada um vocês acreditam que eu cheguei aqui eu acho que era eu acho que era mais ou menos sete e meia pra oito horas esse exato momento já vai dar 12 horas eu acho que eu saio daqui uma hora, um e pouco da tarde tá doido, ainda bem que eu vim prevenido então vamos ver aí vou ter pra ele errar pra carregar o sonho já já o negócio já carregadozinho, ó vamos partir vamos embora, galera agora descarregar lá quer dizer, descarregar não, né a operação tapa buraco, né vamos tapa um buraco lá da pista pra nós passar de boa beleza vamos embora, vamos embora, vamos embora já estamos por aqui, viu na pista aqui olha, Tota já tá botando pra atorar aqui na operação tapa buraco tampando os buracos de Tota já acabou, não foi, ó o óleo isso aí vamos pra lá, pra untar a marca ali pra nós ver olha que pé pois é, galera já estamos terminando aí estamos chegando aí no final estamos chegando já na rua aqui embaixo, na cidade essa carrada, né pegou uma carrada deu pra pegar deu pra terminar beleza e é isso aí, meu povo mais um dia aí concluído graças a Deus espero que tenham gostado eu sei que o vídeo não vai ser muito longo vai ser pequenininho mas eu vou estar postando pra vocês é isso aí, pra vocês ver aí mais um dia aí na dessa vez foi pegar piche asfalto beleza e é isso aí, meu povo já tá anoitecendo já tá anoitecendo tá ficando de noite beleza é isso aí, meu povo espero que vocês gostem que o conteúdo é esse e a cidade do meu morar aquela ali, ó tá vendo lá lá embaixo que é isso aí, meu povo tchau ui, tudo de bom tchau tchau